Um protozoário, ele tem uma única célula, os vermes eumintos, não, certo? Os eumintos, eles já são, ele já tem várias células, ok? No caso aqui, ó, que é grande, né? Parece uma tênia, né? Tem várias coisas aqui. Pronto, ok, professor, mas eu gosto de escrever, quero que o senhor me diga aí, para me escrever aqui, o que é esses eumintos ou vermes. Ok, pessoal. São animais, certo? Ou seja, os vermes são animais. Plulicelulares, ou seja, tem mais de uma célula, cujo corpo é mole devido à ausência de esqueleto, outra coisa. Os vermes não têm esqueletos, certo? E eles são divididos em três principais, principais grupos, certo? Os vermes, que é na sua morfologia, os vermes achatados, né? Que são chamados também de plateumintos, os arredondados, que são chamados de asqueiumintos, né? E os anelados, formato de anel, que são os anelidos, certo? Essas verminoses, né? São doenças de grande importância, considerando que estas contribuem para o aumento da desnutrição, a vitaminose e distúrbios gastrointestinais. Especialmente em crianças repercutindo negativamente sobre o seu estado físico e mental. Professor, professor, me ajude aí que nós estamos complicando, ok? Me ajudo. Vamos lá. Quando eu falo de eumintos, vocês lembram lá do que eu dei aula passada, isso aqui agora, né? No bloco anterior, eu falei que os protozoários, eles consumiam, alguns deles consumiam, os nossos nutrientes. esses vermes e esses eumintos, eles consomem muito mais, certo? Porque eles realmente são animais, né? São pluricelulares, né? Tem eles que são muito grandes, ok? E eles contribuem muito para a desnutrição, sendo que eles são muito comuns, né? Em toda a região, ok? Todo mundo aí já ouviu alguma história de lombriga, enfim, houve muita coisa aí parecida. Por que que as crianças, certo? São os principais, deixa eu ver, principais, principais alvos, né? Desses, desses vermes. Principalmente, pessoal, porque os animais, as crianças, né? Elas não têm um bom padrão de higiene, né? Elas não sabem ainda que não lavar mão pode ser um problema, né? Até mesmo pessoas adultas não sabem isso, né? Mas crianças é pior ainda, certo? Nessa relação a isso. Porque também, as crianças, às vezes, é, é, defecam, né? Até mesmo colocam a mão suja na boca, com fezes e tal. Então, isso tudo, é, coloca tudo na boca, na rua, enfim. Então, tudo isso é, é um agravante, né? Para que as crianças sejam os mais acometidos, beleza? Pronto. Vamos falar aqui das principais verminoses, certo? Se vocês chegassem para mim hoje e perguntar-se, professor, pra você, qual é a verminose, né? Qual é o verme entre protozoários e os vermes mesmo, os eumintos, que é o mais importante para interesse médico? Eu diria, né? Que agora, no Brasil, é esse carinha aqui, certo? Essa doença aqui, chamada Ascaris. Não só de hoje, né, pessoal? Muito, muito tempo. A Ascaris, o Ascaris, né? Ascaria diase, que é o nome da doença, tá aqui, né? Falamos sobre doença já. A Ascaridias, ele é causada pelo verme chamado Ascaris lumbricoides, certo? Ele é popularmente chamado de lombriga, certo? Então, lombriga o que é? É um verme. Qual tipo de verme? Ascaris lumbricodes. Quem é que causa, como é o nome da doença? Ascaridias, né? Então, tudo isso aqui vocês precisam saber. Lombriga, bicha, tudo são sinônimos de Ascaris lumbricodes, ok? Eles, ó, possuem um corpo, ou corpo, né, alongado e cilíndrico, semelhante a um fio, né? Um fio de energia, por exemplo, né? Ó, pessoal, essa informação aqui, ela é muito importante. Muito importante mesmo. Os vermes adultos, principalmente as fêmeas, né? A maioria dos vermes aqui, ó, lá no... O que a gente tinha visto até agora, não tinha diferença entre gêneros, né? Entre macho e fêmea. Aqui, no verme adulto, tem macho, tem fêmea e algumas doenças, alguns parasitas, eles são hemafroditas, ou seja, tem os dois sexos. No caso aqui da Ascaridias, né, ele tem o macho e a fêmea, ou seja, tem o verme macho e o verme fêmea, ok? Além disso, é importante vocês saberem que, normalmente, as fêmeas são maiores que os machos, certo? Normalmente. A maioria dos vermes são assim, a fêmea maior que o macho. As fêmeas, pessoal, dos ascarides lubricoides, são maiores que os machos, né? Que os machos, e podem chegar a medir até 50 centímetros de comprimento, né? Ou seja, o verme, esse verme aqui, a Ascaridias, ele pode chegar a medir até meio metro, né? Os machos, ó, como é característica do grupo, possuem uma parte posterior de forma de gancho, né? Para se fixar na fêmea durante a cópula, né? Que é a fecundação, a reprodução, enfim. Como é a transmissão da Ascaridias? A transmissão, ó, acontece, contaminação, ocorre quando há ingestão de ovos infectados, certo? Do parasita, que podem ser encontrados no solo, na água ou em alimentos contaminados por fezes humanas, certo? O homem, ele é o único reservatório desse parasita, ou seja, ele é monossêmico, né? E os ovos encontram, e se os ovos, ó, eles encontrarem em meios favoráveis, eles podem contaminar durante anos. Ou seja, um ovo pode ficar no chão durante muitos anos sem encontrar um ambiente favorável para ele crescer. A temperatura, enfim, outras coisas, certo? Aqui, pessoal, é o ciclo da Ascaridiasi, né? Que é como ele se desenvolve, né? Tudo começa, ó, na ingestão de água ou alimento, né? Que pode ser frutas ou verduras mal lavadas, né? Que são contaminadas. Pode introduzir o ovos de lombriga, né? Ou do Ascaris, no tubo digestivo humano, né? Então, a pessoa não engole o verme todinho de concentrimento, não, né? Porque a pessoa também iria ver. A pessoa ingere o cisto, né? Que é bem menor, que vem lá na água, vem lá também nas comidas, nas verduras principalmente, ok? Então, a pessoa ingere primeiro o cisto e depois é que ele se transforma em larva, né? Como diz aqui, ó. No intestino delgado, cada ovo se rompe e libera uma lava. Cada lava penetra no revestimento intestinal e cai na corrente sanguínea, atingindo fígado, coração e pulmões, onde ele aumenta de tamanho. Ou seja, a lava, ele faz um tour lá no nosso corpo, né? Vai primeiro para o nosso estômago, né, nosso intestino. E de lá, ó, ele sai rasgando tudo para o sangue, para o fígado, pulmões, até mesmo para o olho, né? Mas, no final, né, eles ficam mais no pulmão. Permanecem nos avelos pulmonares, podendo causar sintomas semelhantes à pneumonia. Olha aqui, pessoal, como é grave essa lombriga, né? Quem diria que uma lombriga pode causar pneumonia? Então, tudo isso aqui é causado por apenas um verme, né? Ou vários vermes dessa espécie, né? Ao abandonar os avelos, passam para os brônquios, traqueia e laringe, né? Onde provocam tosse com o movimento que executam, né? E, em seguida, eles são deglutidos e atingem o intestino delgado, onde crescem e formam os vermes adultos. Ou seja, depois que a pessoa ingere, ele vai dar aquela voltinha no corpo, né? Como lava. E depois, ele, depois dessa voltinha, ele vai para o pulmão. No pulmão, ele é expelido para dentro, né? Do nosso corpo, novamente para o intestino delgado. E lá ele vai crescer e vai dar esse verme adulto, né? Aquela característica bem singular a ele, né? Aqui, onde eles irão ficar até 50 centímetros, né? O tamanho deles. Outra coisa interessante que vocês precisam saber, ó. Quando a pessoa tem muito, muito vermes mesmo desse tipo aqui, do ásperes, quando ele vai para o pulmão, ele pode, ele pode, a pessoa pode tossir e ele pode ir para a tosse, né? Pode ser expelido através da tosse também, ok? Então, quando tem muito vermes, tanto ele pode ser deglutido, né? Como ele pode ser, pode ser também expelido através da tosse. Pessoal, eu peço licença para vocês só um minutinho aqui, só para resolver aqui uma coisa. Só um minutinho. Pronto, deu certo aqui. Vamos lá. E também tem outros processos que fazem parte do ciclo evolutivo do ásperes, né? Como aqui, ó. Após o acasalamento, aqui já falando da parte da reprodução, a fêmea inicia a liberação dos ovos. Olha só, pessoal. Após os vermes se acasalarem, né? Eles podem liberar cerca de 15 mil ovos por dia, né? Todo esse ciclo começou com a ingestão de ovos. Vocês lembram lá? Até a formação dos vermes adultos. E isso dura, em média, dois meses, né? Para isso acontecer, ok? Agora, imaginem só, 15 mil ovos por dia, né? É o tanto que esses ásperes podem se reproduzir. Cada um, né? Então, se tiver infestados aí, vocês podem imaginar a confusão que fica dentro do nosso corpo, né? Os ovos, ó, eles são eliminados com as fezes. Dentro de cada ovo, nos ovos tem a capa, tem a casca protetora. Como se fosse um ovo normal de galinha e outra coisa, né? Só que bem mais pequenos, né? E ocorre o desenvolvimento do embrião que, após algum tempo, origina uma lava. Então, ele vai crescendo, né? Esse ovo vai crescendo uma lava dentro, né? Os ovos, ó, contidos nas fezes contaminam água de consumo e alimentos utilizados pelo homem, certo? Principalmente, pessoal, verduras, hortaliças, a parte do cheiro verde, né? Alfaça, essas coisas que a gente come cru, são um grande perigo, né? Para, em relação a esse micro-organismo aqui, que a gente tá vendo, ok? Tá, professor, mas qual é o sintoma? As caridias, ó, pode causar dor de barriga, diarreia, náuseas, falta de apetite ou nenhum sintoma. Pode ter isso tudo ou, pessoal, pode ter nada, dependendo do tipo de infecção, né? Quando há um grande número de vermes, pode haver a obstrução intestinal. Ou seja, vai ter tanto verme que a pessoa não vai conseguir mais se alimentar, nem mais fazer nada. Então, vai se obstruir. A lava pode contaminar as vias respiratórias, havendo o indivíduo, né, apresentar tosse, catarro com sangue ou crise de asmas. Lembrando que esse verme vai lá pro nosso pulmão também, ok? A epidemiologia, pessoal, os casos, né, epidemiologia vem de dados, de casos, né? A escaridíase é uma das eumintoses, né, ou verminoses, mais comuns do Brasil, certo? É muito comum mesmo. Se não é mais comum. Bem como todo o mundo, principalmente as regiões subtropicais do planeta, como no caso do nosso querido e tão amado Brasil, né? Na sociedade de baixo nível socioeconômico, sua prevalência, né, o quanto que contamina as pessoas, está facilmente ultrapassando os 80%. Ou seja, regiões periféricas, principalmente onde não tem aquela questão do saneamento, essas coisas, esse, esse, esse ascaridíase, ele é muito, muito comum. E diz que até 80% da população dessas, dessas áreas, né, vulneráveis, são, são, já tiveram contato com esse, com esse verme, né? O diagnóstico, pessoal, é feito pela presença do parasita nas fezes, certo? Ou pelo material vomitado. Ao raio-x, pode ser visível após a ingestão de contraste, né, e os parasitas em seu trato, em seu trato alimentar constatado, né? Parasitas como manchas alongadas. Essa aqui é a parte da esofilia, da usufilão de sangue, que não tem muito ao caso. Mas aqui, ó, dá pra ver os parasitas, né? Bem bonitinho aqui na parte do, 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 do nosso, do raio-x, né? Bem bonitinho aqui mesmo. Ok? E claro, ele aumenta alguns órgãos, né? Também com o pígado, tudo e outro. O tratamento, pessoal, para ascaridíase, né? É, ele deve ser imediato, né? Quanto mais cedo, melhor, mais resultados terão, né? E, deixa eu ver aqui alguma informação mais importante. Eles, aqui tá dizendo que alguns sais de piperizina, né? Na dose de 100 a 75 a 100 gramas, né? Sais de tetraninazol, né? Que são também os tipos de antiparasitários. Mas, realmente, o mais consumido é o mebendazol, né? Também outros aí, como o Anitta, você já ouviu falar, também são muito utilizados para, para afecções, né? Generalizadas, assim, de vermes, né? Proflaxia, né? Que são os cuidados. Os principais meios de prevenção são a ação à educação, né? Para a saúde e modo de evitar contaminação no solo, e fezes, entre outros, né? E também manter os bons hábitos higiênicos, né? Então, principalmente a relação ao manuseio, né? E também, ó, especialmente com a parte dos vegetais. Porque a maioria deles são consumidos, né? De maneira crua, né? Sem febura, sem nada. Ok? Música 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 Música